Andréia está feliz da vida. Em 60 dias perdeu 6 quilos. O percentual de gordura reduziu 8%. Tudo isso em meio a uma rotina de muito trabalho e viagens. Eu tenho uma equipe de profissionais que criaram um treino específico para mim, para o meu tempo, para as minhas condições, para aquilo que eu gosto de fazer. Esse treino com certeza contribuiu muito para acelerar meu metabolismo. Eu tive acompanhamento nutricional também, suplementação, alimentação adequada. Foi um conjunto de ações. A responsável por ajudar nesse desafio foi a nutricionista Janaína Macedo. Ela conta que o caso da Andréia era complexo. A empresária não estava acima do peso e nem magra demais. Por isso, ela contou com um aliado nesse processo, o Green Coffee, ou simplesmente, café verde. Ele controla a glicose, o nível de glicose no corpo. Para quem está de low carb, é sensacional no caso da Andréia. Nós usamos o Green Coffee. O Green Coffee, além disso, ele tem cafeína, então ele também serve como um ativo pré-treino, termogênico, para dar um upzinho no treino. O café verde é o grão do café comum, só não é torrado. Por isso, ele é rico em cafeína, mais do que o café convencional, e em ácido clorogênico, uma substância que auxilia no emagrecimento. Mas a nutricionista explica que o suplemento sozinho não faz milagre. Não adianta ele tomar Green Coffee e não tratar todo um contexto. O Green Coffee é um suplemento sensacional? Sim, é muito bom. Mas ele precisa estar inserido num contexto correto. Então, tem dosagem, tem associações e, claro, dieta e treino. Essa é a mesma opinião do médico-nutrólogo Pedro Neviani. Ainda não inventaram nenhum remédio milagroso para o emagrecimento. A gente sempre tem que associar todo o tratamento com dieta e atividade física. Não existe nenhuma substância que isoladamente vá gerar uma perda de peso ou de gordura, principalmente, sem a gente ter bons hábitos, hábitos saudáveis associados. Não existe pílula milagrosa. Por ser uma novidade e estar na moda, o café verde também é considerado um suplemento caro. Além disso, antes de tomar o produto, é preciso consultar um profissional para evitar problemas de saúde. Como ele tem essa quantidade de cafeína um pouco aumentada, pessoas com uma predisposição à arritmia, às vezes, ansiedade, pessoas com problema de insônia, podem ter grandes problemas. Tem pessoas que têm baixa tolerância à cafeína, tem várias vertentes que têm que ser analisadas antes de ser prescrito esse medicamento. Andréia está satisfeita com os resultados que conseguiu. Os exames médicos dela estão impecáveis e a autoestima também está lá em cima. A questão da aparência, que no final é uma consequência daquilo que você está fazendo, principalmente para nós mulheres, é gratificante. Você vestir uma roupa, se sentir melhor, mais bonita, é muito bom. Isso eu tenho certeza que para qualquer pessoa, mas para as mulheres mais ainda.